Fala pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo, esse vídeo vai ser compartilhado nos outros canais, espero que o YouTube não entenda que eu quero tirar vantagem e acabe nos prejudicando, porque esse vídeo aqui é compromisso, é informação, é ajuda para as pessoas, esse vídeo tem um caráter bem social e acredito que esse discernimento que a gente aprendeu com esse site vai ajudar muita gente, isso aqui a gente está disseminando informação, nesses tempos de tanta besteira que a gente está ouvindo de pandemia, que disseminar informação é a melhor coisa. Galera, tanto no site Turma de TI, quanto no Shape Místico, até no Shape Spartan, a gente vai trazer para vocês o site PFF para todos. Para quem não sabe do que se trata, esse é um site que foi criado para fazer a divulgação das máscaras PFF. E o que acontece? Por que tudo isso? Porque a máscara PFF, que o pessoal conhece mais como a N95, ela é a melhor máscara que tem para pandemia. É claro que a gente sempre usou a de pano, camada dupla, camada tripla, e eles falavam para a gente deixar, as autoridades falavam para a gente deixar as PFFs para quem era enfermeiro, médico, essas coisas para não faltar no mercado, que eles precisavam mais, porque ela, com ou sem válvula, é a que tem a melhor proteção. Mas hoje, as empresas conseguiram se adequar. A PFF mais conhecida são as N95, que são as da 3M, só que ela é muito cara. E você não precisa ter a PFF de 40 reais da 3M para estar bem protegido. O site aqui mostra para vocês várias outras PFFs baratas, as empresas se adequaram. Cuidado, existe muita falsidade, muita falsificação aí, e tomar cuidado com as empresas. O site do UOL, ele recomendava não comprar em marketplaces, e sim em sites de empresas confiáveis. Mas é claro que vai ter aqui, nesse site, vai ter link para o Shopping e para o Mercado Livre. Mas se está nesse site, é porque é confiança. Pessoal, aqui vocês viram que eu estou em fraudes, e nessa fraude explica quais são as PFFs falsificadas. Então, se ela não tem o código do Inmetro, se ela não tem selo do Inmetro, se ela não tem o código de autenticação, fuja dessas aí. Aí aqui fala da, porque aqui nos Estados Unidos tem mais falsificação que no Brasil, fala quais são as PFFs originais, fala de selo do Inmetro, fala do CA, que é o de autenticação, fala do clipe nasal, fala de, tu dá todas as informações para você saber o que é uma PFF original. E uma, e nos estados, e uma das partes mais legais que são as ofertas. Pessoal, ofertas está bem legal, porque você vai ter essa listinha que te dá no atacado e no varejo, e aí você pode filtrar, filtrar por estado, ele te dá aqui qual é o fabricante, em que loja está vendendo. Então, por exemplo, eu sou da Baixada Santista, e tem o Abramax em São Paulo e na Praia Grande. Na Praia Grande ele dá aqui, na Abramax, o quanto que está sendo negociado, e quando você clica em ir no site da oferta, você vai no site da empresa que está vendendo, e qual é a marca, a Camper, e você pode comprar com válvula ou a sem válvula, tá? Pessoal, e se você quiser ver aqui, nós temos os modelos, e é bem legal, você tem modelos coloridas, e aí você pode escolher, já filtrar aqui pela cor que você quer, e ele vai te dar aquele site, aquele filtro, aquela tabela, com os modelos de pretas, as marcas e os sites que você tem. E tem um site aqui que é até no Mercado Livre, uma fabricante está vendendo Mercado Livre, mas se for indicado por esse site, é confiança, tá? Na Shopee também, beleza? Bem legal. E galera, aí tem o modelo da 3M, que é sempre o mais sofisticado, esse aqui não é nem a N95, é uma bem parruda, e tem um modelo que é a Aero, da GVS, que ela é tão boa quanto a 3M e bem mais barata, tá? E aqui ele dá alguns sites, e dá site de São Paulo, tá bom? Pra vocês procurarem aqui os modelos da GVS, e se não me engano, um deles vai até pro Mercado Livre. Que a loja vende no Mercado Livre. Beleza, galera? E essas são as dicas, então o site PFF pra todos vai estar aí com o link na descrição, vocês vão encontrar aí as máscaras, ó, e aqui tá a da GVS, aí você vê lá, quanto que saiu o frete pra sua cidade, ele até detectou aqui que eu tô no Guarujá. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vídeo extremamente formativo, curto, eu não preciso explicar muito mais do site, porque o site é bem autodidata, vocês vão encontrar mais informações ali, e as máscaras PFF são as máscaras mais fortes contra a Covid-19, no UOL também tem informações falando sobre ela, é claro que ela não é tão reutilizável quanto as outras, ela entra naquela categoria de descartável, mas ela não é tão descartável assim. É claro que pelas filtragens que ela tem, você não pode lavar, mas por exemplo, eu usei a PFF no ônibus, isso já li no site do UOL, ou então o repórter que colocou lá, essa informação deles eu estou replicando, e é uma fonte confiável, você usou a PFF no ônibus num dia, você não precisa jogar ela fora, você deixa ela no varal por 5 ou 7 dias, você vai matar a maioria das bactérias dos vírus, e se você não usou ela de forma errada, não entrou do lado de dentro, ficou do lado de fora, morreu, porque o coronavírus e outros vírus vão morrer, o coronga vai morrer, e aí você acaba matando qualquer outro tipo de vírus, tá? Essa é a dica, a gente trazendo informação, conhecimento para vocês, vai estar nos nossos vários canais, valorize isso aí que é bom para todo mundo, site na descrição ou no primeiro comentário, compre suas máscaras PFF e fiquem mais protegidos, e isso aqui é a união dos canais, shape místico, shape partano e turma de TI, valeu, valorize aí galera!